Com participação cada vez mais ativa no mercado de trabalho, as mulheres vêm se destacando nos mais diversos segmentos. Prova disso no Piauí são os dados da junta comercial que mostram no ano de 2018 37% das empresas registradas no estado contando com pelo menos uma mulher como sócia. Em todo o estado são quase 80 mil empresas ativas formadas por mulheres. Mudanças importantes que passam por questões culturais a ponto de transformar o universo feminino nos quesitos capacidade, confiança e resultados. Esse grupo de mulheres, por exemplo, faz parte de uma associação que tem como foco o empoderamento feminino, a liderança. Para Estela Mendes, a presidente, o mais incrível de todo o processo de transformação é que nos encontros mensais as integrantes sempre trazem uma história, um exemplo de superação. Com a associação Mulheres de Negócio, o Network passa por um constante crescimento. Dentro da associação você tem vários espelhos. Você cresce, aprende, você ensina. Então assim, nós temos empresários de portes diferentes do pequeno, médio e grande empresários dentro da associação. Então essa troca de experiência é mútua e isso faz com que você se inspire, cresça. Nós temos todo um processo para que a mulher participe da associação, temos uma triagem, porque nós temos um foco para atingir. E as pessoas têm que ter um perfil que a associação precisa, que é justamente aquela mulher ativa que quer crescer, que quer administrar melhor, que quer aprender na sua empresa e na sociedade. A Thelma Santos, por exemplo, só tem três meses na associação e já venceu uma série de obstáculos, inclusive a de conseguir dar entrevista. Encorajar, empoderar a mulher, independentemente da área que ela exerce, essa troca de experiência já é uma grande força para que ela entre no mercado de trabalho. E o bom também dessa ideologia da associação é essa questão de que uma sempre está ajudando a outra. É enriquecedor essa questão da mudança de quando você tem esse autoconhecimento e quando você tem esse autoconhecimento você vai abrangendo essas experiências incríveis que você se permite em ter como a Associação Mulher de Negócio, que é uma experiência maravilhosa. Nos encontros mensais, convidados como o professor José Filho do IFE contribuem incentivando o grupo a seguir, compartilhando ideias, inovações. Nós estamos realizando agora em maio de 2020 um congresso internacional para mais de 1.500 pessoas e esse congresso é de grande porte, onde nós temos mais de 30 minicursos, são aproximadamente 50 ministrantes do Brasil e do exterior, cujo tema central é depressão. Por isso que nós idealizamos que dentro do congresso, no primeiro dia, nós vamos ter uma conferência internacional sobre o suicídio, ou seja, em valorização da vida. O nome é LIFE. E o nome do congresso, que é uma sigla em inglês, é ISAB. Então é extremamente importante estar aqui hoje conversando com essas mulheres empreendedoras, inclusive algumas querem oferecer minicursos no congresso, fiquei muito feliz por isso, e apoiar, porque é uma causa social, sem fins lucrativos. Seguras de si, proativas e cada vez mais empoderadas, as mulheres de negócios vão se envolvendo em funções e atividades diferentes, coisas que antes elas achavam que não eram capazes de realizar. Eu acredito que eu trabalho em equipe, tem gente com você, próximo de você, que some, e isso é tudo que você precisa. E outra coisa, a gente tem que sair dessa mesmice de que a gente só é mulher, que a gente só é profissional, a gente pode tudo. Isso estimula a gente, todos os dias, a ser o que a gente é, a acordar de manhã e a agradecer, porque se você não conseguir agradecer, você não vai conseguir ser quem você é, e quando você é, e o que você precisa. Obrigado. Obrigado.